Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal O Que Precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês um bolo delicioso. É um bolo de arroz, um arroz cru, é um bolo que não vai nem farinha de trigo, galera. É um bolo delicioso, bolo fácil de fazer. Nesse vídeo vocês vão aprender a fazer esse bolo de arroz cru sem farinha de trigo. Então, já deixa aquele like se você gostar, comenta aí embaixo, que nós respondemos nos comentários. E não esqueça de compartilhar também pelo WhatsApp. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse bolo. Vamos lá! É isso aí, galerinha. Então, aqui nós temos o arroz. Eu deixei ele de molho por cinco horas, pessoal. E aqui tem duas xícaras de arroz, tá bom? Duas xícaras de arroz. Então, nós vamos escorrer essa água aqui na peneira e vamos colocar aqui no liquidificador somente o arroz, sem a água, viu pessoal? E vamos acrescentar aqui três ovos. Vamos colocar aqui também, pessoal, 100 ml de leite, que é meia xícara de leite. E meia xícara, ou na verdade, uma xícara de açúcar. E vamos também acrescentar aqui, pessoal, meia xícara de óleo, que é 100 ml de óleo. A medida da minha xícara, pessoal, é de 200 ml, tá? Aí, então, se você tiver uma xícara aí com 200 ml, é a quantidade que você vai encher ela de arroz. Então, você vai deixar triturar bastante, pessoal, esses ingredientes juntos. Principalmente o arroz, pra ele triturar mesmo. Aí, nós vamos colocar aqui 100 gramas de coco ralado. E uma colher de fermento, pessoal. Então, não tem segredo fazer esse bolo de arroz cru sem fermento. É muito fácil. Vocês vão ver o resultado aqui, vai pensar até que colocou trigo. Então, vamos misturar aqui o coco com o fermento. E vamos dar, pessoal, uma leve batida. Só uma pulsação mesmo, só pra misturar mais esse fermento aí, pra agir bem na massa aqui do nosso bolo. Pronto, pessoal. Aqui, eu só vou dar mais uma mexidinha, ó. E vou desligar logo, pra não triturar o nosso coco. Pronto, já desliguei. Agora, com uma forma, pessoal. Olha só. Olha como fica a consistência. Olha como fica desse jeito, pessoal. Então, agora, vocês vão colocar numa forma untada. Com farinha de trigo e margarina, pessoal. E vai colocar esses ingredientes na sua forma. Você vai levar no forno, pessoal, pré-aquecido a 200 graus. E vai deixar aí por 40 minutinhos. Então, o bolo ficou assim, ó. Sensacional, pessoal. Fica a 10 mesmo. E eu vou desenformar ele pra vocês. Olha como ficou. Eu vou cortar, pessoal. Porque aqui eu tenho que cortar, senão vocês me batem. Então, vamos lá. Vou tirar aqui um pedaço. Ele ainda está quente. Eu não tenho calma. Eu não consigo ficar paciente. Eu já vou logo cortando. E mostrando pra vocês quente mesmo, pessoal. Olha só como ficou. Pessoal, desculpa aí com meus cachorrinhos aqui. Não pode ver um barulhinho no portão que ele já corre. Então, parece que a gente colocou trigo, né, pessoal? Mas não. Aqui só foi feito com arroz mesmo. E fica muito bom o sabor. Se vocês gostaram, pessoal, fortaleça aí o nosso canal dando um like. E é muito importante dar um like porque o YouTube só está mandando agora quem é inscrito e quem está dando like no canal. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!